E aí galera, aceitei o desafio do He-Hop Champ e estou aqui com o meu companheiro de treino aqui, o cara que me desafiou, o Zé Carlos Polanguim, vou mostrar a posição para vocês. A posição aqui é o seguinte, eu caio nessa posição aqui, o cara tentando me emborcar, então o que acontece? A intenção dele aqui é ganhar a manga aqui, então vou fazer o seguinte, antes de ele chegar aqui na posição, já domina a manga dele aqui, já vem para cá, fecha aqui o ganchinho, fecha lá embaixo o triângulo lá. Então, com essa mão, eu já venho aqui por dentro, já venho, estico ele todo, estico ele, posso até fechar aqui se eu quiser, para subir, daí o bracinho aqui, passei para as costas dele, o braço dele aqui preso e pego aqui. Beleza? E aí galera, desafio foi aceito, tá? Essa foi a posição aí, Marlon Sandra aí, para quem não conhece. E desafio aí o Fernando Santos aí, também do Projeto Santo Amaro, Leonardo Santos e Ian Cabral. Valeu galera. Obrigado. 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 Obrigado.